Parai-nos, protege-nos, ó Senhora Aparecida Mãe de Deus, o Pão do Senhor Amada, ó Senhora Aparecida Chega a santa igreja, alma eterna e alma padecida Quando encheia a nossa pátria, ó Senhora Aparecida Mãe de Deus, o Pão do Senhor O Pão do Senhor, o Pão do Senhor E uma virgem maturada, ó Senhora Aparecida Mãe de Deus, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor E uma virgem maturada, ó Senhora Aparecida Mãe de Deus, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor Mãe de Deus, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor Mãe de Deus, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor Tehow Bona Mãe de Deus, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor, o Pão do Senhor Ensina-nos a ter